Gente, a gente está aqui, tudo isso é produção, desde aquele carro lá, aqui é todo mundo, está produzindo videoclipe, gente, olha o da escadaria ali, que eu sou do novinho, e a gente vai fazer um videoclipe aqui, realizando o meu sonho, gente, é incrível, gente, aguarda, estou meio que emocionado, não acredito. O Mike e o Chris Brown chegaram no salão, e a galera começou a perguntar, é Michael Jackson, é, é o Chris Brown, é, a todo mundo começou a arrochar, gente, olha as camisas, Michael Jackson, gente, Michael Jackson arrocha, que baixaria, gente, bom dia, Samuel L. Jackson, tudo que está filme ele está, Brasil, ele fala bem demais, faz o que, gente, ele é incrível, E a garota começou a gritar, me larga, Michael, me solta, Michael, você é macho, você é tarato, ai, eu vou roxar, eu vou roxar, com o Michael Jackson, me larga, todo mundo, eu vou roxar até o chão, ai, eu vou roxar, Estamos diretamente no centro da cidade de São Paulo, vamos entrevistar esse cara que é um dos ícones da música popular, quem é ele? Vou roxar, vamos roxar, vamos roxar Como você se sente estressante essa manhã, vamos gravar o seu brito Eu vou roçar, eu vou roçar com o Michael Jackson Vamos lá, todo mundo eu vou roçar até o chão Eu vou roçar, eu vou roçar Eu sou maravilhoso, que nem a gente só Aqueles que acontecem com outras pessoas Fica uma honra estar participando desse vídeo aqui Do nosso amigão, Big, todo mundo Eu vou roçar, eu vou roçar com o Michael Jackson Vamos lá, todo mundo eu vou roçar até o chão Uh! Eu vou roçar, eu vou roçar